Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de uma série de Roblox, e eu tô aqui, Jumamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui de volta na Evelyn. Isso mesmo. Lançou, pessoal, o capítulo 2, então bora lá! Começou, pessoal. Isso mesmo. Aqui, ó, o monstro falou assim, bem-vindo de volta, detetives. Infelizmente, eu tenho umas notícias ruins sobre a Evelyn, sobre o caso da Evelyn, né, pessoal? Ó, a gente removeu os olhos daquela boneca, né, pessoal? Mas não parou. Credo. Ui, gente, a boneca desapareceu, mamis. Meu Deus. Do lugar que eles tinham deixado. Ah, a boneca não ficou com a coroa? Lembra que a gente já tinha achado uma coroa? Então, a gente tirou a coroa dela, e a gente tirou, pelo jeito, eles tiraram o olho dela também, gente. Meu Deus do céu. Ó, o espírito da Evelyn não retornou pra casa. Ok, gente. Se você não tá entendendo o que aconteceu, pessoal, o que é essa história, a gente já fez o primeiro capítulo, né, mamis? Sim, vai assistir o primeiro capítulo pra entender tudo o que tá acontecendo, porque agora acho que vai acontecer outras coisas. Sim, ó, eles tão falando que tem alguns estudantes e professores que tão acontecendo algo estranho com essas pessoas, certo? Então, aqui, ó, a gente tem a Destiny, tem a Maya, tem o Henry e tem a Lily. A gente vai ter um trabalho, mamis, de ir pra escola e encontrar as coisas, as informações, né, do que que tá acontecendo pra ajudar nesse caso da Evelyn, pessoal. Beleza, pelo jeito agora vai envolver os amigos da escola. Sim, a escola, mãe, ela fechou por algumas semanas. Já que tá perigoso por lá, então, a gente vai ter que tomar cuidado. Ok, chegamos na escola. Beleza, oi. Estamos aqui na escola, dá pra abrir os armários? Vamos ver. Não, não dá. Opa, não. Tá, o que que tem que fazer, gente? Oh! O que que você fez? Olha só, Ju. O que é? Tem uma foto aqui. Eu não sei se é a Evelyn e uma amiga dela. Eu e minha melhor amiga. Ah, que legal, gente. Não! Mas... Ah, eu tô presa! Tá presa? Meu Deus, Ju. Escutou esse barulho? Eu escutei algo, tipo, caindo? Não foi você não, né? Não, acho que não, gente. Oh, abri, ó. Aqui, gente, é o diretor, né? A sala do diretor. A sala do diretor, aham. Beleza. Tá, aqui tem um monte de... Aqui, ó. Ah, Evelyn, mamis, ela é estudante do mês. Era, né? Ah, entendi. Temos uma chave aqui, mas como é que pega? Dá pra abrir? Isso aqui? Não. Aqui, ó, abre a portinha, Ju. Ah, deu pra abrir? Deu, só clicar. Eu acho que não era pra ser aberto, gente. Pois é, o que é isso aqui? Oh, oh. Luzes. E esses armários, dá pra abrir? Não, dá pra clicar. Não, é então. Tá, essa chave, você pegou a chave, né? É de matemática. Ah, gente, matemática não. Matemática não. Sai, sai correndo. Acho que é aqui, Ju. Beleza, abri. Só você que ficou com a chave. Ok, beleza. Algo mudou ali naquele quadro. Pois é, eu vi, tava aparecendo um monte de coisa escrita, daí do nada sumiu. Então, não dá pra abrir os armários, beleza. Temos aqui um desenho. É, não dá pra abrir. Tem aqui o que? Matemática, gente, olha que bonito. Ju, olha que eu achei. Que isso? É um puxador. Tem algum lugar que precisa de um puxador? Talvez aqui, ó. Dá pra, dá pra, uh. Uh, ah, resolva aí a questão de matemática. Não, eu tô fora. O que que é isso aqui? Aqui, Ju. Onde? Aqui tava sem puxador. Ah, o que que você achou? Uma caneta roxa. Coloca aqui, ó. É sua? Não, aqui, ó, coloca aqui. Aqui dentro. No potinho? É, acho que é aqui que ficam os lápis, né? Não? Parece que não, ah, foi! Foi? Boa! Será que tem que achar mais lápis agora? Talvez. Né, porque acho que não aconteceu nada, pessoal. Não, não aconteceu nada por enquanto. Tô clicando em tudo, gente. Ah, será que tem que resolver isso aqui, mãe? Tá, vamos ter que resolver então. E? É, 1858. Só clica, só clica. Menos, é, 269. Então vamos lá, gente. Tem que emprestar ali do 5, 1. Aí fica 18. 18 menos 9, 9. Então é alguma coisa que termina com 9. Então eu acho que é esse aqui. Então vai, clica. Calma. Então, eu cliquei em todos e não funcionou. Ah, aqui, ó! O quê? Ah, funcionou? Aham! Mas eu cliquei em tudo e não tinha funcionado. Sério? É, aí pronto. Boa! Acabou? Ou tem mais alguma coisa, gente? Será que tem mais alguma coisa? Vamos ter que procurar. Isso aqui, não. Tá, a gente colocou. Nos livros, não tem nada. Ok. Gente do céu! Isso aqui de multiplicação. Gente, tem algo pra fazer aqui? Tomara que não, né? Não gosto de matemática. Esse livro não dá pra pegar? Não. Isso aqui é o quê? Ah, é... Não mudou o cálculo ali não, né? Porcentagens, pessoal. Não mudou não. Ah! Deixa eu clicar de volta. Se a gente sair, o que acontece? Tá, nada. Tá, eu acho que a gente acabou aí, mãe. Acho que sim. Qualquer coisa que tenha acontecido ali. Será que nos armários tem algo? Aqui não dá pra abrir. Não. Também não. É, não dá pra abrir, gente? Ué? Nessa sala apareceu alguma coisa nova, será? Tinha algum lápis aqui? Vai que tem um lápis aqui, né? Vai que tem, né? Tenta abrir os armários. Eu tentei, mas esses armários não abrem, pessoal. Ixi, Ju! A gente tá trancado. Tem alguma coisa que a gente não fez. E é nessa sala de matemática, mamis. Acho que tem que achar um quarto lápis. Talvez seja, Ju. Eu acho que sim. Então, aqui essas gavetas. É, porque a gente já achou do... Aqui, ó! Onde? Embaixo da mesa. Um lápis. Tinha? Aham. Ai, como coloca? Ai, eu não tô com ele, né, gente? Ai, pronto, coloca. Opa! Você tem que ir dentro, assim. Coloca o lápis dentro, boa. Aê, foi. O que aconteceu? Ah, uma chave! Ah, que bruvado! Sala de cozinha! Boa! Ok, será que a gente vai cozinhar agora? Talvez, se fazer a... É... É, então... Ok, tinha uma moça ali, gente, aqui, ó. Será que é a boneca, ó? Cafeteria, pessoal, eu acho que isso aqui... Ah! Que susto! Nem avisa que vai aparecer! Senhora, não faz isso! Eu, hein? Eu tenho um pote. Coloca aqui na mesa. Eu acho que tem que lavar a louça, mamis. Ah, você acha que tem que lavar? É porque tá sujo. Ah, então lava. Dá pra... Dá pra... Deixa eu ver se tem uma coisa pra pegar. Ah, agora virou um vaso vazio. Ah, eu peguei um também. Será que eu também tenho que lavar? Tem que lavar, mamis. Tá, interessante, gente. Ah, legal. Agora a gente... Como você fez pra lavar? Coloquei na pina e a gente já lavou sozinho. O meu não vai. Acho que já lavou, mãe. Uh, achei outro. Tá. Eu coloco aqui, será? Ó, pronto. Não, não tá indo, Ju. Agora eu só coloco aqui. Eu acho que tem que ser quatro desses aqui, ó. Quatro patinhos. Ah. Que que é isso? Então esse meu aqui não serve, gente. Ah, gente, olha só o menu, sopa, mamis. Aham. Tem o time azul que é vegetais, tem o time rosa que é frango. Ah, eu tô com uma sopa, agora que eu li ali, gente. O time amarelo é bife e o time verde é tomate. Tá, eu tô com a sopa verde. Então coloca no negocinho verde. Não vai, ó. Eu fico indo em cima dele e não dá certo. Aqui, ó, tem esse aqui, pessoal. Pronto. Não tá dando certo. Será que agora vai dar? Fica com essa sopa por enquanto, mamis. Tá, ok. Tá com essa sopa? Tô, aham. Beleza. O que que fala nessa lata, mãe? Tem um nome essa lata? Sopa de vegetais. Sopa de vegetais, tá. A sopa de vegetais, ela vai no time azul. Ah, no time azul. Então é isso. Aí, eu coloco aí no time azul. Agora foi. Boa. Aí... Um pouquinho complicado, gente. Eu tenho aqui o de tomate que vai no verde, time verde, pessoal. Tá, eu tenho sopa de frango. É no rosa. No rosa? Sim. Foi. Só falta mais um. Você escutou isso? Não. Tá, beleza. Ah, parece que caiu. Ah, aqui, ó. Você abre uma passagem, que massa. Ai, eu não vou ali, não. O que aconteceu? Tinha uma boneca ali. Ah, ainda bem que eu não vi, gente. Tá, beleza, pessoal. E vamos pra biblioteca, mamis. Ok. Legal esses puzzles, pessoal. Nossa, que maneiro. De sopa? Nunca vi isso. Muito legal. Aqui, ó, mamis. Literatura, gente. Ok. Vamos ler. Nossa, é. Ela é professora agora? Acho que sim. Ai, tem alguma coisa brilhando atrás daquele pot, você viu? Você viu que caiu, mãe? O que? Aqui é a estante. Não, eu não vi. Caiu essa estante. Gente, eu não tô prestando atenção, eu acho. Eu tenho o E. Tinha uma coisa brilhando. O que que tem brilhando aí? É um dadinho, tá vendo? Eu também tenho um dado. Pra que que serve? Coloca ali, ó. Ah, já sei o que que é. Nome dela. Evelyn, tá, tem que achar os outros. Tá, vamos procurar. Ali, ó, tem um dentro aqui do aquário. Tá, beleza. Como é que pega? Ah, é só pegar assim. Aqui. Vai faltar mais um, será? Vai faltar o V, gente, de Evelyn. Aqui não abre. O que que é isso? Cadê? Nossa, pessoal, sabe aquelas frases que você... Achei. Achei ela boa? Sabe, mamis, aquele lá que você fica falando, tipo, o rato roiou a roupa do rei de Roma? Aham. Tem aqui ela também, ó. Vai, tenta, Ju. E eu não, gente. Vai, 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 vai. Peter Piper, Fick the Pack of Fickles Peppers... É isso aí, gente, boa. Mas boa. Não sei nem fazer em português, imagina em inglês, né, gente. Debaixo do oceano. Esse lápis aqui. Não, não, não. Tá... Uou! O que? Olha o que eu achei aqui, ó, debaixo. Ela é muito poderosa, ela vai controlar quem ela quiser. Nossa. Nossa, gente. Babado! Quem ver isso, vai embora antes que seja tarde demais. Não siga ela ou... Tá, gente, tem umas partes que estão em preto. Aham. Ah, era a Evelyn escrevendo isso, mamis. Eu acho que não é pra gente ler, então. Mamis, era a Evelyn que tava escrevendo. Ah, entendi. Tá, vamos pra sala de artes. Tinha alguém focado na Evelyn, gente. Pois é. Aqui, ó, sala de artes. Boa. Abriu. Abre. Alô, adoro aula de arte, gente. Olha só, que bonitinho. Temos tinta. Ó, tem uma numeração aqui. Temos a boneca aqui, gente. Muito bom. Aqui, ó. Ah, boneca. E aí, moça, vai ajudar a gente a pintar hoje? E aí? Não vai pular em cima de mim, não, né? Ó, eu peguei o pincel, mamis. Aham. Então eu pego aqui a cor roxa, será? Ah, eu peguei a cor roxa e o número 1, tá? Cadê a... Susto. Meu Deus. Tá, pinta aqui, pronto. Uau, olha como eu sou boa. Nossa, você é muito boa pintora, Ju. Não sou, gente. Aqui agora o rosa. Ih, peguei vermelho. Tá, cadê o 4? 4. Aqui, bom. Nossa. Ó, é um pato voador? Aqui, ó, agora o rosa, cadê o 2? Aqui, beleza. 2. Ó, um golfinho. Um golfinho. E agora o 3, que é verde, gente. Que legal, gente. Nossa, esse capítulo 2 tá muito maneiro. É, eu vou ficar perto da Ju, porque alguma coisa fez barulha. O que que abriu? Não sei. Abriu algo? Fez um nick. Ah, aqui, ó, diversa boneca. Ah, tá. Ok. Ah, temos aqui, ó, o segundo andar, boa. Tá, vamos. A chave pro segundo andar. Boa. Abriu. Oi, moça. Ah, ela tá nos guiando. Só que lá naquele papel eu dizia pra gente não seguir ela, não era? Ó, a gente tá falando assim, vamos checar os armários, né, pra ver se tem algo que vai abrir a porta. Ah, tá. Tá, então aqui os armários não. Dá pra usar essa vassoura? Acho que não, né? Aqui. Pessoal, tem bastante puzzle pra fazer, bem legal. Uh! Achou? Achei um triângulo. Ah, deve ser então, Ju. É uma plancheta. Uma plancheta? Ah, é. Será que dá pra usar aqui na aula de artes? Será que é aqui? Acho que não, né? Eu acho que é lá no andar de cima, não é? Tá, vamos ver se isso aqui funciona. Ah, tá aberto. Ah, boa. Então eu acho que ia achar isso. Eu, hein? O que que é que eu? Evelyn. Evelyn, a gente veio em paz. Ah, não, gente, aqueles tabuleiros. O tabuleiro, gente. Ela tem que falar com os espíritos agora. Achamos aqui o triângulozinho. Ah, tá, é o triângulo que faz ir letra por letra, eu acho. É, isso aí. Tá, e agora o que a gente faz? Tem que fazer alguma coisa? Eu não sei. Ah, agora a gente tá falando. Tem alguém aí? Tem ou não? Vamos ver. H. Ok. Ai, meu Deus. H, E. E, acho que a pessoa vai falar hello, né? L. Provavelmente. L de novo. Daí L de volta. Ok. Agora eu... Você podia ser um pouco mais rápido, né? A situação. Ou podia ter só falado sim, né? Quem é você? Vamos ver. Três anos depois, gente. É... Será que é Evelyn? Evelyn, pessoal. Eve. É, vai ser ela. Não tem ninguém atrás da gente, não, né? Acho que não. Tá, temos ali, ó... Eve, pessoal. Aham. Agora falta o Linha. Certeza que é ela, gente. Vai, Evelyn. Um pouquinho mais rápido, moça. É, acelera, minha filha. A gente tem uma investigação, entendeu? Evelyn. Não perde tempo, não. Evelyn. O que aconteceu com você, Evelyn? Meu Deus, ela vai explicar? Nossa senhora. T. T, ok, gente. E aí, para, para de se mover, né? Tá, temos o tri, gente. O triângulo? Vamos ver. Trick? Trick, gente. Trickou, ela tava fazendo. Trick, pessoal. Tá. Ela foi enganada? Será que é trick, pessoal? Ah, eu acho que é, Ju. Ela foi enganada. Quem enganou você? A boneca. Ah, certeza, né? Ai, meu Deus. Amy? Ah, gente. A Mary. Tudo é culpa da Mary. É, que... O nome da boneca, Mary? Eu não sei. Tudo é Mary, gente. Não, não é. A March? 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 Marta. É a Marta. Marta. Você demora demais, moça. Marta, Marta. Beleza. Tá, quem que é Marta? Quem que é Marta? Gente, eu esqueci quem que é Marta. Será que é a boneca? Eu não lembro. A Marta tá aqui? Marta não era a mãe dela? Gente, eu esqueci. Do. Ah. Do. Do. Door, door, door. Porta. Ah! Ah, pra olhar pra porta. Ela tá vindo na nossa direção? Sumiu. Pegou fogo. Ah! Não. Vai, vai, vai. A gente precisa fazer o que? Tem que desligar o alarme de fogo. Onde tem o alarme? Acho que tá lá na sala do diretor, lembra? Ah, possivelmente. Não dá pra correr, pessoal. Então isso aqui é o mais rápido que a gente consegue ir. Sim. Gente, barulhinho chato. Aqui, ó. Pronto, alarme de fogo boa. Ah, é verdade. Tinha esse painel aqui. Oh, oh, tem painel de bomba, emergência. Oh, oh. Tá, e agora a gente volta lá? Acho que sim. Porque a gente desligou, né? É. Acho que a gente tem que voltar, Ju. Então vamos voltar lá, pessoal. Provavelmente agora vai ter uma sala normal. Acho que sim. Eu acho, pessoal. Tá voltando pra lá, temos alguém. Não, ainda tá escuro, mãe. É. Ah, mas ainda tá pegando fogo. Tá. Será que tem que pegar algo pra apagar esse fogo? Não sei. Ué, gente. E agora? Começou a ficar difícil esse puzzle, hein? Eu acho que a gente vai ter que achar aqueles... Extintor? Extintor de incêndio. Incêndio, pessoal. Então vamos procurar aqui o que fazer, mamis. Ah, será que dá pra abrir aqui? Vamos ver. Não, não dá, gente. E essa vassoura apaga o fogo, será? Acho que não. Será que na cozinha dá pra pegar água? Tá, naquele painel lá da sala do diretor não tinha alguma coisa? Aqui, ó, negócio de incêndio. Achou? Ah, aqui, ó. Ah, boa. Boa, agora a gente vai lá e apaga. Ah, certeza que é isso. Ah, e ó, gente, a gente é muito esperta. Muito esperta, gente. Só que não, né? Pronto, agora vamos apagar. Evelyn, não apareça, por favor. Não, por favor. Só quero apagar esse fogo. Apaguei. Ah, tinha uma chave! Ah, a sala ali do... Como é que é o nome? Do quê? Da pessoa que limpa a escola, pessoal. Esqueci o nome. Ah, é do zelador. Isso, zelador. Pronto. Aqui, gente, bum. Foi. Abrindo a porta. Ok. Temos aqui um bilhetinho. Ah, ó, tem aqui um lugar, ó, Ju. Um dia eu vou voltar e ter a minha vingança. Nossa. O escolhido vai me ajudar, vai me dar suporte e vai me guiar no futuro. Ah, eu vou conseguir tudo, eu não vou falhar. Eu vou ter poderes. Ok, gente, beleza. Então a Marta, mãe, é a rainha. Abri. Abriu, boa. Ui, tem uma boneca. Onde? Você não viu? Não, a gente é descida aqui. Ah, tá, acho que é por isso, mãe. Ah, agora ela desesponou e você não viu. É. Aquela boneca que tava sentada lá na cozinha, eu acho. Sim, a Marta, né, a Marta é a boneca, gente. Então era ela. Olha lá ela ali, ó. Ela que tava aqui. Ah, ela tá lá, ó. Vamos seguir a boneca, né, gente. Beleza, acho que sim. Tá cheio de sangue aqui mesmo? Por que não, né? É, eu não consigo ver nada na tela. Nem eu. Ai, vai aparecer alguém. Nossa, ó as letras. Ela tá agradecida por a gente seguir ela? Sim, obrigada. Ai, meu Deus. Mamis, eu acho que a gente vai ter um final ruim. Eu também acho, gente. Ó, Alphocin, por que você tá tentando me pegar? Me encontrar, né, gente? Eu tô tentando resolver o caso, minha querida. Ai, ela parece que tá presa. A gente tá presa, Ju. Você sabe que eu quero controlar o mundo. Nossa, a boneca é top. Nossa, senhora. Quer o mundo só pra ela, gente. Divide. A Evelyn caiu, né, na minha pegada, no caso. Ai, meu Deus. Ui, o que é que você tá gritando? Você não viu. Eu... Nossa, gente. Ih, mamis, a gente teve um final ruim. Ah, não acredito. A gente só pega o final ruim das coisas, gente. Impressionante, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, 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 se você gostou do vídeo. E no vídeo, tchau, bom. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.